Oi gente, maravilhosa. Gente, nós estamos aqui em um lugar muito legal, aqui tem uns quadros aqui atrás da gente, né? Quase. É pintado na parede. Eu achei que era quadro. Nós estamos no recanto das Cachoeiras, em Brotas, e nós vamos passar o dia aqui. Aqui tem várias coisas legais pra fazer e aí eu vou mostrando pra vocês. Vai ser muito top, né irmão? Nossa, a gente ama essas coisas, gente. Então bora. Tô aqui com a Mayara. Oi gente, maravilhosa. Eu não falei oi no vídeo anterior, né? É, não falou gente maravilhosa. Lucas, falou gente maravilhosa. Oi gente maravilhosa. Gente, ó, aqui a gente entrou pela recepção. Mas olha só, tudo que é arrumadinho, super organizadinho. Tem até umas gangorrinhas ali na frente, ó. Muito bonito. Gente, aqui do lado onde a gente vai sair, ó, pra ir pras Cachoeiras, tem a lanchonete. Gente, ó, aí tá tocando uma música ali. Pessoal da Cachoeiras, gente, porque fim de ano, gente, olha que legal. Vamos lá. Que altão, ó. Nossa, que legal. Olha. Nossa, que vista mais linda. Nossa, que legal. Oi. Oi. E é muito lindo, né? Ah, é. Então, o pior é que nós não vimos nada pelo jeito, né amor? As Cachoeiras naturais maravilhosas. Gente, ó, agora nós vamos ver a primeira cachoeira. Como vocês viram. E aqui é facinho de andar, né amor? É só a gente ir seguindo esse negócio aqui, ó. É a trilha e não precisa de guia. E aí, amor, o que você tá achando do local? Nossa, tá muito bom. Gente, aqui no meio tá fresquinho, ó. Porque tá sol, né? Aqui é bom que tem árvore e tampa. E o contato com a natureza é muito bom, né? Nossa, demais. E a gente ama isso, né? Amo a natureza, então. Olha os passarinhos. É. Vem falar isso? Aham. Vale a pena, né? Vem a natureza. Vem a natureza. E eu fico bizarro aqui e falo assim. Ai, ai, ai. Vai sair. Vai dar uns barulhinhos em casa, se quiser descansar. É, ué. O barulho da cigarra, gente, ó. Tá por aí. E dormindo o barulhinho da cachoeira. É, tá pertinho, amor. Tá. Já tá chegando a cachoeira, gente. Vocês podem escutarem. Aqui é a pedra. Que legal dela. O que você achou da cachoeira? Nossa, maravilhosa. Gente, não sei se vai dar pra ouvir, mas acho que sim. Não, muito linda. E você, amor? O que você achou? Muito lindo. Muito lindo. É você, né? É você, né? Tá indo aí, amor? É você fazendo assim. No meio, balança mais. No meio da mulher. Eu não tava com medo, não. Agora, assim, no meio. E agora, onde nós estamos indo, amor? Na próxima cachoeira. Você sabe o nome da maiara da próxima? A gente ainda não viu a chupaquinha. A maiara tá muito forte com esse barrigão. Quase nove meses subindo a escada, hein? Aí viemos de lá, ó. Aqui é a cachoeira. Passamos tudo aqui. Viemos esse caminho. E chegamos aqui na na água. E aqui tem outro negócio. Como chamas aqui? Mirante? Que dá pra ver lá o mundo inteiro. Só que não, né? A gente fica encantado, né, mano? A Tati está olhando o dia inteiro. Tá quase chegando a outra, né, amor? Não sei, porque ainda não estamos fazendo barulho. Ai. Cansou? Tensei um pouquinho. Não, pera aí. Tem que ficar bem em silêncio. Dá pra ouvir, já tá chegando. Ah, gente. O Lucas falou assim que essa cachoeira que a gente vai agora é a parte de cima da outra que a gente foi. Olha. Ah, vou ver essas florzinhas, ó. Minha avó tinha um monte delas na roça. Bonitinha, né? Ela é meio azul, meio roxa. Meio lilás. Chegando aqui, ó, na próxima maravilha, gente. Olha que linda. Tem um monte de gente ali tira foto. Tem até fila. Também, né? Uma maravilha dessa. Nossa. Incrível. Música Nós chegamos aqui na praia. Tudo muito lindo, né, amor? Nossa, demais. Um monte de espaço de lazer. Tem um homem remono lá. Não sei como chama. Maiara que sabe. Gente, chama Stantarp, que é negócio lá. Pra quem não conhece, né? Eu sei que muita gente conhece. E me conta também quem mora aqui em Brotas. Quem mora por aqui perto. Já conhece aqui. Quem não conhece também. Queria conhecer. Porque esse lugar aqui não tem como não querer. É muito lindo. É. A gente tá aqui. Eu tô amando demais. É um ótimo passeio, né? Nossa. Maravilhoso. Pra quem está aqui em São Paulo. Ou quer vir também pra São Paulo viajar. É. É um ótimo passeio de turismo. Vocês não vão se arrepender, gente. Porque nós estamos só no começo. E nós vocês já estão amando, né? É. Porque assim, é pra quem gosta realmente de natureza, de água. Ainda mais que esse calorão, né? A gente não entrou ainda na água ainda, né? É. A Maiara e o Lucas entrou na cachoeira. Só pra refrescar mesmo. Amor, tem sala de massagem. Olha só. Bora fazer massagem. O negócio aqui tem, ó. Mirante, cascata, restaurante, vestuário, vestuário. Saudário, guarda de volume e massagem. Gente, olha aquele negócio ali, o estandar, pô. Ele é separado, sabe? Do valor que a gente passa o dia aqui. O dia aqui é R$120,00 quando é em alta temporada, assim, final de ano. E R$90,00 quando não é alta temporada. E aí também tem outras coisas à parte, né amor? Como cavalgada. Tem algumas outras coisas também. Só que aí a gente não vai fazer antes, né? Então é passar o dia mesmo, curtindo o lugar. Mas mesmo assim, compensa muito, né? Pagar R$120,00 pra passar o dia. Porque aqui é de 9h da manhã até 5h da tarde. Pra passar o dia inteiro e pode andar aqui pra tudo quanto é lado. Só essas coisas mesmo que é a parte. Então eu acho que compensa muito, gente. Gente, agora nós chegamos na fazenda. Tô brincando. É o mesmo lugar, só que tem galinhas, ó. E tem um lagartão posseando ali. Que legal. Quero que dê pra ver. Mas só que se eu chegar perto, ele vai sair correndo, né? Olha lá, gente. Tô levantando o pescocinho. Oi, nenê. 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 Ah, ele não sai correndo ainda, ó. Eu tô pertinho dele. Oi. Ele falou oi. Foi assim, ó. A língua. Parece cobra. Tchau. Gente, ali tem mais galinhas, ó, ali embaixo. Tem, acho que uma cabra lá dentro daquela casinha também. É uma ovelha. Ovelha? É. Nem tô enxergando direito. É cabra, não. É ovelha. Eu que sou o que era da roça, não tô sabendo o que que é. Mas também eu não tô vendo direito, né? Dá desculpa. Dá desconto aí pela desculpinha. Aqui também tem um bom espaço de jogos. Vou colocar pra você descansar também. Agora estamos aqui relaxando, né, amor? É. Vamos relaxar um pouquinho pra nós curtir mais. Na verdade, é curtindo mesmo assim, né, Maiara? Ah. Relaxando aí. Lá embaixo tem as galinhas e os... É peru, não é? Que faz glu, 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 glu. É peru. Ele tá escutando aqui, ó. E tá passando o avião. Ai, o Lucas foi no carro, Maiara? Ele foi colocar o chinelo. Porque eu falei pra ele colocar o chinelo. Aquela vez no meu Deus. Ai, não quis colocar. Ai, agora vai colocar. Agora ele vai colocar. Gente, agora nós vamos entrar aqui na piscina de bordo infinita. Olha que lindo. E é a bordo infinita. É muito chique. Primeira vez que nós vamos entrar numa piscina de bordo infinita. Meu nome tá muito chique? Ô, né? Né? Piscina de bordo infinita. Não imaginei que eu ia na piscina de bordo infinita tão cedo. Essa não é nossa, é do clube. Ah, mas não é nossa. Eu tô falando que nós tá chique vindo aqui. que eu ia para o bordo finita. Que que a gente tá correndo. Que que? Eu gente, mas você tá correndo? Ué, você corre assim. Vai lá, corre assim agora. Ensina aí como corre. Vai? Não, depois eu caio. dá meu celular pra você cair corre assim, ó sem graça não quis passar vergonha não, gente quis passar vergonha mas é muito corajoso não foi? não foi? não foi? não foi? tem um negócio aqui, olha que legal vende coisas vende maiô vende calças calça mel nossa, que tanto de coisa tem toalhas desodorante, protetor escorra de dente gente, aqui não tem desculpa esqueci alguma coisa e compra aqui biquíni também aqui a capa é de água de água não de plástico colocar o celular, mas sempre falo de água agora bora almoçar agora já deve ser quase 2 horas né? é mas aproveitou até 1h52 1h52 acertei e agora a gente vai almoçar e depois a gente vai nadar mais um pouco ainda já gravou tanto, mas tanto gente que a bateria da câmera tá acabando então nós vamos só gravar o almoço agora porque senão também o vídeo fica muito grande né? se bem que é muito bom ver essas coisas tipo eu gosto nem importa se o vídeo tá grande eu sei que tem gente que não gosta também né? comenta aí se você tá até aqui nesse momento no vídeo vamos falar uma palavra amor pra gente comentar piscina hashtag piscina pra ver se está até aqui uuuuh que delícia parece que tem muita coisa gente uuuuh tem muita opção de coisas delícia hein? aiara tá com fome? tá com fome? o luca já tá ó tá com muito já tá acelerado já tem umas coisinhas diferentes tá bem repetitório gente aí saindo dali ó aqui as comidas quentes aqui são as saladas e eu achei super higiênico mas coloca o negócio por cima aí a gente só tira pra tirar e colocar no prato né? tem muita opção de coisas assim bastante mesmo até de temperinho também e aqui são as sobremesas ó doce doce tipo laranja de mamão de figo e ali do outro lado colocada cremosa de banana e de goiaba aí aqui o espaço ó e aqui eu achei legal que dá pra gente comer aqui fora olhando uma vista maravilhosa ali ó muito lindo né? é muito bom comer olhando assim com a natureza olha esse é o nosso prato e eu coloquei um negócio diferente ó eu coloquei vinagrete de abacaxi nunca tinha visto é bem diferente e também tem um pouquinho aqui ó de vinagrete de morango do bar do arroz e aí o meu senhor colocou a salada separada aqui nesse prato olha o pratinho dele gente já estamos aqui na casa da Maiara já tomamos banho jantamos já passou bastante tempo já até editei um pouco do vídeo ali desse e deixa eu falar pra vocês a última coisa que a gente gravou foi o almoço né mãe? é e os valores do almoço eu não falei é pra criança de 3 a 10 anos é 29,50 e a partir de 11 anos é 59 reais o almoço isso e aí tem três coisas também que eu não falei que lá tem arvorismo tirolesa e quadriciclo mas é porque a gente não viu ninguém fazendo né? então a gente nem falou esqueceu e tem piscina climatizada que é quentinha assim quando tá calor é que a gente entrou lá que é a Sem Borda é a Sem Borda a gente entrou mas aí gente nós gravamos a parte da piscina e a parte do almoço e depois a gente entrou e ficou mais um tempo e não gravam mais pra vocês porque a gente ficou curtindo mesmo e aí a gente entrou na aquecida ficou lá um tempão depois a gente foi pra prainha ficou lá um tempo depois voltou e foi embora ai gente foi um dia maravilhoso a gente curtiu muito foi um dia que passou assim foi durou pouco né amor? mas foi muito maravilhoso a gente gostou demais e nós vamos deixar aqui na descrição o endereço do local e também telefones pra caso vocês quiserem quiser fazer alguma é a agenda que fala né? agendar mas não precisa não pode chegar lá e já pegar também e aí eu vou deixar tudo aqui se caso vocês quiserem tirar dúvidas também pode entrar em contato com o pessoal que eles respondem pelo WhatsApp rapidão também e também tipo se dá uma pessoa pra pensar assim mas onde que eu vou dormir e tal ficar lá mesmo eu acho que não tem pousada mas tem uma pousada quase do lado é a gente viu então você ligando pra eles eles podem informar pra vocês é, eles podem te ajudar nesse sentido também e não preocupa que todas as informações vai estar aqui abaixo isso e aí se vocês quiserem podem entrar em contato com o pessoal que eles estão à disposição de vocês como eu disse lá fica aberto todos os dias de 9 a 17 horas é um passeio que você não vai se arrepender é, compensa muito é um dinheiro assim muito bem gasto muito mesmo gente porque é maravilhoso pra quem gosta de natureza e gosta de fazer esses passeios assim é muito bom é então é isso não se esquece de ir lá no canal da Mayara também ela também gravou e eu acho que gravou várias coisas diferentes também é cada hora não tava gravando é a gente não ficou gravando tudo igual é então espero que vocês tenham gostado porque a gente não gostou a gente te amou demais e se vocês tiverem ficando alguma dúvida também né podemos responder também depois é e gente se eu não responder na hora porque é vou postar o vídeo e a gente vai sair como a gente tá aqui passeando e tal né então eu posso demorar um pouco mas depois eu respondo então é isso beijo beijo tchau até amanhã muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e esses aqui você já assistiu? se não é só clicar e você quer direto lá ah e essa bolinha aqui ó serve pra você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito